Zé mais bolo. Exatamente. Zé mais bolo. 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 Passamos assim a Martié, nestes dias de quarentena. E chega a ser bonita é, que fizemos desta canterena. Quando amassado conservou-se essa receita com rigor é pelo povo. Ninguém há quem desfazista. É o desafio mais popular. Tem emoção, não vai mudar. És a razão, quer fazer bolos e ser fanista. Zé mais bolo. 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 Zé mais bolo.